A Rádio Educação Artesia encontra-se na Paragresia de Alba Alba para nós recordarmos o passado, especialmente neste bolo de leite que foi organizado este ano, nesta Paragresia. Os teus olhos, negros lindos, negros lindos, que brilham como cristais. Os teus olhos, negros lindos, negros lindos, que brilham como cristais. Ai, devem ser dos seus vindos, ai, devem ser dos seus vindos, só de lá vem coisas tais. Ah, meu filho, mamãe, tá tudo feito se casar. Aquela minha na hora que me amizou, ah. Vê, estou louca, eu hoje a laxame aqui, é mamãe. Vê, estou louca, eu hoje a laxame aqui, é mamãe. Vê, estou louca, eu hoje a laxame aqui, é mamãe. Vê, estou louca, eu hoje a laxame aqui. Vemos Deus Os meus olhos, os meus Os meus olhos, os meus Vem pela hora que ela me deu um cunhado Vem pela hora que ela me deu um cunhado Vem encontrarás a vela história Essa é a heróia sentada com o meu chuteiro O meu chuteiro, o meu chuteiro O meu chuteiro, o meu chuteiro O meu chuteiro, o meu chuteiro Eu sei lá, todas as horas terceiras dos meus amores, eu sei saber-se de fones, carinhosa, mãe bem-vindas. Eu sei lá, todas as horas terceiras dos meus amores, eu sei lá, todas as horas terceiras dos meus amores, A CIDADE NO BRASIL 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 Para a crise que estamos a atravessar, a Petita está a fazer uma festa e bonita. Um trau da água alva. Mas encontram-se com familiares na Califórnia. E todo mundo ensinou com o meu irmão, o Roberto Cardoso. Gostaria de enviar-o a saudar? Um beijo e abraços, com muitas saudades dele. Benedita. Benedita? Então, o que é que estás a fazer aqui hoje? Estás no povo leite. Estás a gostar. Saudação, sim. Um abraço grande para aquela gente toda que são... para a comunidade portuguesa, acima de tudo, que são pessoas impecáveis. Quando nos vê, é o amigo do amigo ou o primo do primo e nós temos sempre que ir à casa deles ou beber com alguma coisa. Um grande abraço para lá. E agora as férias cá? Como é que estão a ser? As férias foram maravilhas. Cámos aqui, apanhamos fontinhas, praia, água... E um bocadinho penso que sombras não têm a certeza, mas está em cima da barbina. Ó João, como é que estás a aceitar as tomizadas de calor? No princípio foi difícil, mas agora já não acostumou. A gente até acostuma-se. A pessoa acostuma-se da boa. Faz lembrar o passado. Manuel Silva, é natural de redor. Eu sou natural da preguesia da água alva e embarquei para os Estados Unidos já há 33 anos. Já há 33. 33. O tempo passa. A última vez que teve cá. É a última vez, foi ano passado. É a todos os anos. Vem cá a todos os anos. Faz para isso. Minha visita já é para o pessoal aí da Califórnia. A quem me conhece, um abraço aí para todos os imigrantes. Também para a costa de leste dos Estados Unidos. Aí também para a minha esposa, meu filho. E para eles, um grande abraço aí. E para a terceira, um abraço aí para o pessoal todo. Obrigado então. Boa tarde. O senhor é natural de Santa Bara. A preguesia de Santa Bara. É a preguesia de Santa Bara. Eu encontro-me-os desde o ano passado, há 13 anos que já não vim aqui. E se está com uma coisa de momento forte, não é normal. 13 anos é muita diferença. Já estou lá para fora há 33, faz por tudo. Mas a minha, a minha, isto é a minha, a minha ilha, a minha saudade. Gosto muito de vir aqui. E tenho um grande amigo, o senhor Ivo Cid, um grande amigo meu. É amigo do Ivo? São muito amigas. Ah, ok. Não sei porquê. Não, é bom, é bom. Ela bota umas coisas boas no Facebook. Não sei porquê.